Tem um detalhe a respeito do problema. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a você que nos acompanha nesse momento. O impasse pode estar no fim, Joelson. Nós falamos ao vivo da Universidade Estadual do Piauí há cerca de dois meses. Os professores paralisaram as atividades para protestar contra o que eles consideram a falta de descumprimento de um acordo por parte do governo do Estado. O Tribunal de Justiça do Piauí precisou intervir na semana passada. Ocorreu uma rodada de negociações e o desembargador Raimundo Nonato Alencar, como não houve acordo entre o governo e representantes do sindicato, decidiu decretar a ilegalidade da greve dos professores da Universidade Estadual do Piauí, determinou, inclusive, o retorno deles imediato ao trabalho e o pagamento de uma multa diária de cerca de 10 mil reais. Aqui na Universidade Estadual do Piauí, Joelson, o que se vê são corredores vazios. Os alunos ainda não voltaram à sala de aula, apesar de um grupo de educadores não ter aderido ao movimento grevista e ter continuado às aulas em alguns cursos. O governo do Estado assegura que, nesse momento, seria impossível cumprir as exigências do sindicato, dos professores, não teria condições financeiras, iria descumprir o limite prudencial da lei de gastos da responsabilidade fiscal. Por isso, teriam também havido 14 novas reivindicações da categoria. O governo argumenta que não teria condições e, nesta segunda-feira, o governo decidiu que vai fazer o corte do ponto desses servidores que não voltarem ao trabalho. Eu conversei hoje pela manhã com o secretário estadual de administração, Franza Silva, que confirmou o corte no ponto desses servidores. Vamos ouvi-lo. Estamos tentando o tempo todo mostrar para os servidores o esforço que o Estado tem feito ao longo desse ano e seis meses de mandato. Resgatamos muitas pendências salariais e planos de cargos, fizemos melhorias salariais e agora o Estado, por conta de uma redução na receita de transferência, entrou no limite prudencial. No limite prudencial, precisamos ter clareza. No limite prudencial, a lei é bastante clara. Não há possibilidade de aumento salarial, é restrito o pagamento de horas extras e qualquer mudança de estrutura de cargos que venha aumentar salários. Por mais que o governo quisesse vir a fazer essas melhorias, estaria impedido por lei. Então, precisamos que o servidor tenha entendimento dessa situação e que busquemos diálogos, busquemos saídas para que a gente possa sair o mais rápido possível do limite prudencial e que possamos deixar o Estado equilibrado, pagando o salário em dias, que é uma coisa que hoje é um diferencial para o Piauí. Agora, o Tribunal de Justiça determinou a legalidade da grefe, não foi cumprida. É, na realidade é um desrespeito. Eles desrespeitaram o posicionamento da Assembleia, fizeram lá uma ocupação. Depois, buscaram o Judiciário e também o Judiciário entendeu que o Poder Executivo chegou no seu limite. E agora nós queremos fazer um chamamento aos professores para que entendam que o radicalismo do sindicato pode levar ao prejuízo da categoria salarialmente, já que agora, a partir da ilegalidade, nós iremos fazer os descontos dos dias parados, como também o grande prejuízo que está trazendo aos alunos da rede pública de ensino superior ali daquela faculdade. E, Joelson, agora há pouco, terminou agora há pouco uma reunião entre representantes do sindicato dos professores e do governo do Estado. A expectativa é de que o movimento termine hoje e as primeiras informações que nós temos é de que teria havido um acordo e que esses professores podem retornar à sala de aula já a partir da próxima semana. Essa reunião terminou agora há pouco e, como disse o secretário estadual de administração, seria impossível para o governo do Estado cumprir essas reivindicações porque extrapolaria o limite de gastos da lei de responsabilidade fiscal. Voltamos ao estúdio.